Ah, vamos falar da Red Death da série, né? A melhor versão de um Flash adaptado, Red Death, cara. Deu certo? É que você não assistiu, né? Não, nem vou. Eu vi cenas, mano, e as cenas que eu vi, ainda bem que eu não vi o resto. Não, cara, é assim, é muito... É que ela não corre, né, você falou? Ela não é correr, ela corre, mas é que ela não é uma velocista, né? Mas antes, vamos explicar. Corre, ela corre, ela tem perna, né, mano? Quem é a Red Death e qual é a versão dela que tá no live action? Tá bom, nos quadrinhos, o Red Death é a fusão do Batman com o Flash, né? É o Batman que roubou os poderes do Flash pra poder salvar a Gotha e o mundo mais rápido. Ele não roubou, ele queria roubar os poderes do Flash, porque ele não conseguia salvar a Gotha. Mas aí, o plano dele deu errado e ele acabou se fundindo com o Flash. Os dois viraram um só e aí ele se junta com o Deus Barbatos lá, que criou o Batman que riu. Que é uma entidade cósmica também, né? É, do Multiverso Sombrio da DC. E aí, eles juntos com versões bizarras do Batman, né? O Batman que riu, o Batman fundido com Hades, com Aquaman, com Lanterna Verde. Todos vêm pro Multiverso principal. E aí, o Red Death quer meio que ocupar Central City, destruir a cidade do Flash, porque ele tá louco da cabeça, né? E aí, na série, como não tinha Batman, eles tentaram adaptar e colocar a Batwoman pra ser uma versão do Batman que pega os poderes do Flash. Só que aí, cara, não tem nada de se fundir com o Flash e ter super velocidade também. Ela, no universo de Hades, ela vem de outro universo também, ela acabou estudando os poderes do Flash pra poder criar um traje que replicava a super velocidade. Então, ela não é uma velocista. Ela não tem acesso a Speed Force. Não, não tem. Ela cria um traje que faz ela ser rápida também. E aí, no universo dela, ela conta que ela acabou travando uma guerra contra o Flash. E aí, por acidente, veio parar na terra da série. Ela queria pegar os poderes do Flash pra voltar pra terra dela. Só que é tudo muito mal feito, cara. É pior do que o Kang no Quantum Mania. Porque você não vê nada. Ela contando e... Falando que ela é rápida, falando que é poderosa, falando que fez tal coisa e não mostra ela fazendo nada. A série é muito ruim nesse sentido, cara, quando adapta isso, porque é igual o filme do Flash. Ela não tem uma luta dela contra o Flash. Toda vez que ela chega perto do Flash, o traje dela tem os poderes de tirar o poder do Flash. Aí o Flash caiu no chão lá. É, cara, nesse sentido foi muito ruim. E tirando o Batman que ri, que foi a melhor coisa do Dark Matter dessa saga, que pôs... Mano, todo mundo... Mas mais ruim conhece o Batman que ri. Sim. O Red Death também ficou muito famoso. Os quadrinhos ficam muito famosos, cara. E tu pensa, cara, é o Batman com os poderes do Flash. É muito da hora. E vilanesco aí. E vilanesco. O Batman do mal. E ele fazer uma adaptação dessa, que não explica a origem direita do personagem, não mostra ele usando esses poderes. Usa pra quê, entendeu? É, cara, acho que... É porque eu... Eu falei muito disso no meu canal esse ano, analisando esses episódios da série, né? E os caras ali, nessas últimas temporadas, não estavam querendo criar personagens bons pro Flash. Só taca aí de qualquer jeito. Cara, eu não sei nem o que queriam fazer, tipo assim, parecia que estavam se esforçando pra fazer o pior possível, tá ligado? Porque eram os negócios que você olha ali e você fala, mano, os caras se esforçaram... Pra ser ruim. Pra fazer a pior bosta que eles conseguissem. O Matheus comentou, o maior sofrimento da minha vida foi terminar The Flash. Cara, foi difícil, cara. Foi difícil porque no final, mano, eu expliquei... Fiz vários vídeos no meu canal explicando que mudou o showrunner da série, né? E aí esse novo showrunner parecia que queria tirar o Flash, tudo que tem em relação ao Flash da série. O Flash é o Flash, quero tirar tudo que tem em Flash. Então, parecia que eles queriam tirar o máximo possível do Flash e colocar outras coisas, outros personagens. Porque a série, no início, ela foi criada pelos mesmos showrunners que hoje fazem Superman e Lois, que é o Todd Helbin. E a série é muito boa, então eles fizeram um produto bom. Foi criada pelo... Como é que é o nome do cara, velho? O Geoff Jones, que faz quadrinhos e tudo mais. Então, o início da série era o Todd Helbin, que é o showrunner de Superman e Lois, com o Geoff Jones. Na época que não tinha nada da DC rolando em séries, né? Dois caras que manjam e fazem por paixão a parada. Então, e quando você assiste a série da primeira até a terceira temporada, é esses caras fazendo. Aí, a partir da quarta, começaram, eles saíram, foram fazer outras coisas, veio um outro showrunner. E o Eric Wallace, que a partir da sexta temporada foi quem virou o showrunner da série e começou a ser roteirista. Aí já deu uma caída na quarta temporada ali, na quinta também. E quando entra na sexta, cara, eu não sei o que esse cara tem na cabeça. Porque ele queria tirar tudo relacionado ao Flash. Ele tirou os personagens quadruantes que eram os principais. Tirou o Harrison Wells, tirou o Cisco, que todo mundo amava. E aí, criou os personagens deles ali, que eram muito ruins, cara. Então, tudo que ele cria de vilão, de personagens da série, parece que ele quer fazer uma novela ali que não tem nada a ver com o Flash, nada a ver com a DC. E aí, resulta nessas porcaria aí, né? Que foi essa Red Death aí, que é horrível, cara. A galera sentiu isso já antes. A gente já sentindo ali que, pô, a quarta, a quinta ainda são legais, mas já não compara com as primeiras. Já não compara. A sexta, a sétima, meu, o que que estão fazendo? A oitava, pelo amor de Deus, exclui essa parada. A oitava você já nem viu, né? Nem vi. A oitava, cara, tem algumas coisas boas. Eles melhoram um pouquinho a partir da sétima, porque a sétima é muito ruim. Só que aí, quando chega na nona, os primeiros oito episódios da nona são muito ruins, cara. São muito ruins, assim. No negócio, você fala, mano, como é que os caras tinham uma série que tem um elenco bom, que teve uma base boa sendo construída, se você olhar no início ali. Tem recursos também, porque apesar de não ser do mesmo nível dos filmes, quando você olha ali as primeiras temporadas, são bem feitas. Mas aí, cara, não dá nem pra entender, velho. Não dá nem pra entender. Vamos, vamos então. Onde você colocaria? Cara, eu coloco o pior de todas, atrás ali do cara do Sky High também. Coloco também. Pelo pouco que eu vi, cara. Muito ruim, cara. Pelo pouco que eu vi, pela decepção que eu tive. Atrás do Sky High. Atrás do Sky High. E você, Eric? É isso aí, atrás do Sky High. É, o Eric também não viu, né? Nem viu, né? E o chat, tuto? É igual aquele lá, quando a gente não vê, tem que se abster, né? É isso. Cara, o chat eu fiquei surpreso, achei que ia ser mais. 74 só votaram pra descer. Beleza. Só 74. O resto que votou deve ter achado que foi do quadrinho. É, é. Não, não. O Red Death dos quadrinhos é incrível, cara. É incrível. Agora na série é muito ruim. Ali não sabe o que tá ali. Isso. Quem escolhe agora? Minha vez. Cara, vamos então. Vamos então. Vamos mesclar, porque tem muito bons, mas já tem uns ali daorinha e tal. É, então. Tem que mesclar. Vamos no... Vamos pegar um bom agora? Pode ser? Vamos no Flash Reverso? Ah, o Flash Reverso é icônico, né? Esse Flash é incrível. Esse Flash Reverso? Flash Reverso. Em alguns momentos, ele se torna um dos melhores velocistas que eu já vi, cara. Não, é que assim, a série também, ela usou muito ele, né? Ele aparece em todas as temporadas rigorosamente. Por isso, ele tem um baita desenvolvimento. E o plano... A primeira é muito boa por causa dele também. É. Não, total, total. Ele tem dois atores que interpretam ele, né? Que é o Matt Lester, que faz a versão original dele. E o Tom Cavanaugh, que faz quando ele rouba o corpo do Harrison Wells. E os dois são incríveis, cara. Mostra a psicopatia dele. Eles elevaram o nível do Flash Reverso para o nível que qualquer outro ator no futuro que for fazer, vai ter que fazer no minimamente aquilo ali, cara. Sim, sim. Que tá muito, muito incrível. E realmente, pô, exploram o futuro dele, o passado dele. Ele em outras linhas temporais. Ele em outras séries. Então, assim, é até injusto comparar com todos esses outros. Ele mata ele mesmo, mano. Então. Daqui o Flash também, pô. Ele é muito inteligente. É verdade. Ele é muito inteligente. Os poderes, eles são absurdos. Então, assim, em nível de poder, ele é um dos mais rápidos aí. Ele é muito adaptado e é incrível. Então, assim, eu, já adiantando ali, cateau. Pra mim, na frente do Flash. Na frente do Flash Apera. Ele é uma das versões mais picas que tem, cara. Não, e os planos dele, ele tem um domínio da força de aceleração incrível, cara. Sim. E aquela parada que eu até expliquei, acho que num vídeo curto aqui. Acho que na análise do Flash, né? E acabou bombando no Instagram e no TikTok também. Que é o... Como ele domina a força de aceleração. A força de aceleração, não. Como ele domina a linha do tempo. Ele sabe alterar a própria linha do tempo sem criar um universo alternativo. Ele sabe também, se ele quiser criar um universo alternativo, ele sabe como fazer. É legal que se um velocista comum sai andando na linha do tempo aí, tem os espectros do tempo que podem consumir a pessoa e matar a pessoa, como acontece com o Zoom. Ele, tem umas cenas que ele tá sendo perseguido, mas ele entende como que funciona também. Ele sabe como voltar no tempo sem atrair os espectros do tempo. Mano, ele é fada como vilão, até como herói, que no início ele é quase um herói ali, também ajuda a salvar todo mundo. Não, ele é o grande mentor do Flash na série, né? Sim, sim. Na verdade, ele que cria o Flash. Esse plano dele ali, cara, foi o que me fez curtir tanto a série, porque ele fica preso lá e aí ele espera o Flash crescer, cria todo o plano, dá os poderes pra ele, ensina ele pra ele mandar ele de volta pra casa. Não, ele é incrível, cara. Eu acho que ele na frente do Flash a pera também. Na frente do Flash a pera. Pra mim traz o Flash a mais porque sentimental. Entendi, entendi. E você, Eric? Cara... Tu não viu a série, né? É, então... Aqui estão dois a um em chat, Tuto. Deixa o chat. O chat foi 92% pra ponto pra cima, para subir. Ele é tipo, Eric, o Duende Verde do Tuto. Sim, eu já falei pra você, eu já cheguei a ver algumas cenas e realmente é muito da hora. É o que eu tenho falado. Imagina ver o ator do Capitão Pátria fazendo esse cara, mano. Cara, é o ator perfeito. Exatamente por isso, porque ele é um personagem que não foi muito adaptado nem à animação, cara. Eu acho que a primeira animação que tem ele é o Batman Bravos e Destemidos. E quem interpreta ele nessa animação é o John Wesley Shippe, que faz o Flash dos anos 90. E aí ele faz o Flash Reverso nessa animação. E aí depois a gente vê ele no Flashpoint, na animação também e na série. Ele não é muito adaptado. E cara, se tivesse ele no filme do Flash, eu acho que melhoraria... A do Cartão é qual? Torre de Babel? Qual que é? A do Cartão. É a Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, que é a última que ele apareceu, né? Que é o mesmo do Flashpoint. Então ele nem é muito explorado, cara, nas animações, nos filmes. Por isso que a série já tinha um espaço muito grande pra criar muita coisa. E é que nem o Apolo falou, ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série também. Sim, eu gosto muito, cara. E é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série. E é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série. E é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série.